Irmãos, nós estamos chegando no final dos tempos. Não sei se você acredita, mas todas as coisas indicam que nós estamos já chegando no final dos tempos. E quando chegar no final dos tempos, irmãos, a igreja precisa estar preparada. Talvez a grande maioria dos cristãos, dos membros da igreja, esteja distraída. Esteja ainda, como todos, cuidando do casar-se, dar-se em casamento, comer, beber, se levantar e divertir-se. Talvez, como nos dias de Noé, ainda muitos cristãos estão desapercebidos. Vivendo como se vai durar para sempre esse tipo de vida que nós vivemos. Não, isso tudo vai ter um fim. Precisamos estar apercebidos. E Deus, no final dos tempos, Deus tem dado à igreja a graça. Desde a morte do ungido, desde a morte de Cristo, aproximadamente no ano 30, começou a era da igreja, a era da graça. Então, Deus, através da fé, nos deu, Ele mesmo, como a graça, para nosso destrute, para a igreja, desfrutar esse Deus como a nossa graça, gratuitamente. Irmãos, nós não éramos merecedores, mas hoje, nós temos acesso a um banquete celestial, que é o próprio Deus com todas as suas riquezas, para o nosso destrute. Isso é a graça. Deus, no seu filho, foi nos dado para o nosso destrute. Isso é a graça. Nós não merecíamos. Não tínhamos dinheiro para pagar. Não tínhamos condições para adquirir. Mas, em Isaías 55, como diz? Ah, todos vós, os que têm de sede, vinde as águas. E vós, os que não têm de dinheiro, vinde e comprai e comeis sim. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Deus sabe que nós não temos dinheiro e não temos como pagar preço. E Deus mesmo, através de Cristo, seu filho, morrendo por nós, abriu um caminho da graça, o caminho da fé. Hoje, nós podemos desfrutar o próprio Deus pela fé como a graça, como um banquete. Desfrutar do vinho e do leite celestiais. Não é maravilhoso, irmãos? Nós não precisamos viver uma vida miserável, como todos os homens vivem. Nós podemos viver uma vida rica, desfrutando desse banquete, dessa graça, todos os dias. Ainda mais nós que estamos tendo acesso, irmãos, a essa palavra, tão rica, todas as semanas. É ou não é? Não tem faltado a palavra rica no nosso meio, para quem vive a vida da igreja. Por isso, bem-vindos todos para a vida da igreja. A graça aqui é abundante, a palavra não nos falta. Porém, essa graça, queridos irmãos, precisa se tornar em verdade. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A graça é para nosso desfrute, mas o resultado do desfrute da graça, irmãos, é a verdade. Irmãos, o que é a verdade? É o próprio Deus. Como a nossa realidade. Toda vez que nós recebemos uma palavra de Deus como a graça, nós precisamos levar sério essa palavra. Nós não podemos tomar uma palavra como essa, como se fosse mais um sermão maravilhoso. Essa palavra precisa se tornar parte de mim. Eu preciso ruminá-la, eu preciso aprofundar, eu preciso orar em cima, pedir para o Senhor me iluminar. Se há impurezas em mim que o Senhor quer remover, se ainda eu vivo uma vida não pela verdade que está sendo transmitida para mim, eu ainda vivo uma vida vazia, uma vida ausente da verdade. Queridos irmãos, se nós fizemos isso a toda palavra que recebemos, desde a palavra fundamental, como a palavra profética, a palavra fundamental, queridos irmãos, é para aqueles irmãos novos, vocês serem convertidos, é muito importante vocês terem uma base nas verdades básicas. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aqui fala, detém os homens, os homens detêm a verdade pela injustiça. Então, irmãos, o que é a verdade aqui? O que é a verdade aqui? No versículo 24, 25. Pois, por isso Deus entregou a tais homens a imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, a verdade aqui é o que? É o que acabei de explicar. A verdade é Deus. Amém. Antes de Deus criar as coisas, nesse universo, não sei se eu posso chamar de universo, nesse universo havia só Deus, certo ou não é? Só havia Deus. Então, Deus é o que estava desde o princípio. O que estava desde a origem. Amém. Deus é original. Amém. Não é? Deus é original. Amém. Todo mundo, né? Todo mais, irmãos, é imitação. Ou falsificação. Só Deus é a verdade. Amém. Só Deus é a verdade. Amém. Então, eu vou, eu uso muitas Bíblias como minha consulta, né? Para minha referência. Encontrei, na versão restauração, esse versículo aqui, Romanos 1, versículo 25. Ali onde fala, os quais mudaram, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Na nota de rodapé, onde está a verdade de Deus, aqui na versão restauração diz assim, A verdade de Deus é a verdade de Deus, é exatamente isso que eu estou pregando. A verdade de Deus é a realidade de Deus. Deus é verdadeiro e real. O que ele é, é realidade. Tá? Eu vou repetir. A verdade de Deus é a realidade de Deus. Deus é verdadeiro e real. O que ele é, é realidade. Então, se você comprou um produto de Deus, é original. Se você adquiriu um produto fora de Deus, de Satanás ou desse mundo, pode ser colorido, não é original. É falsificação. Portanto, irmãos, nós precisamos da verdade e da realidade. Irmãos, alguns entendem que chegar ao pleno conhecimento da verdade, é que você conhece todas as verdades bíblicas. Irmãos, eu não excluo isso. Mas, é mais do que isso. É você realmente ter essa verdade como a sua realidade. Total. Entendeu? Isso é chegar ao pleno conhecimento da verdade. Tá? Então, eu vou ler de novo, aqui na nota de rodapé, da versão restauração, 4.2. Que diz assim. Verdade quer dizer realidade. E denota todas as coisas verdadeiras reveladas na palavra de Deus, que são principalmente Cristo, como a corporificação de Deus e a igreja como o corpo de Cristo. Quer dizer, a verdade, eu trouxe isso aqui só para mostrar isso para vocês. Então, a verdade, queridos irmãos, é o próprio Deus. E a verdade, queridos irmãos, é a verdade de Deus e a verdade de Deus é a realidade. E Deus deseja que nós tenhamos a realidade de Deus. Ou seja, o próprio Deus venha a ser a minha realidade. O próprio Deus venha a ser a sua realidade. Não apenas tenha a cabeça cheia de verdades. Não é por aí. É aqui dentro. Ser constituído. Que a verdade seja sedimentada em mim. Por isso, irmão, Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. A CIDADE NO BRASIL